Oi, tudo bem? Eu tô aqui hoje só que eu queria fazer um desabafo, sabe? Compartilhar com vocês o que eu tô passando. Alguns de vocês sabem que eu tinha me inscrito pro processo seletivo daqui, de coração, pros agente comunitário de saúde, pro agente de endemias. Me inscrivi, passei nos dois, passei em primeiro lugar pra micro área no qual eu me inscrivi e em sexto pro agente de endemias, pra área urbana. Aí, eu fui convocada, vieram aqui na minha casa, trouxeram a carta, a comissão, né, lá da prefeitura, tudo bonitinho. Aí eu fui, levei os comprovantes de endereço, fiz o exame admissional, fiz o exame admissional pros agentes de endemias e fiz também pro agente de saúde. Por quê? Porque eu levei meu endereço e eles deram deferido. Foi bem assim. Eles... Eu tinha até dia 21 pra entregar a documentação pros agentes de endemias, que era o prazo. E eu tava com medo de esse negócio de micro área dar errado pra mim. Aí eu falei, se der errado, eu vou pro agente de endemias. Só que aí, no dia 20, saiu o resultado da avaliação e deu deferido. Então, tá tudo ok com o meu endereço. Fiquei super feliz, vou poder escolher. Escolhi ir pro agente de saúde. E tudo ok. Fui, fiz a consulta admissional, levei toda a documentação, tudo certo. E na minha cabeça, eu tô contratada. Só espero a posse e só espero tudo pra começar a trabalhar. Aí, bem. Tudo normal. Só que aí, quando foi ontem, a prefeitura solta um decreto me eliminando, falando que eu não moro na micro área. Micro área, que eles alegam que tem na lei e na lei não tem. Na lei fala, o candidato deve residir na área da comunidade em que atuar. Nem palavra micro área tem na lei. E aí, eles estão falando que eliminou um monte de gente, sabe? Mas essas pessoas que eles eliminaram, elas não chegaram nem fazer todo o processo, exame admissional, levar a documentação. Eles só levaram as contas de luz. Só os comprovantes de endereço. Já no meu caso, eu levei tudo. Eles deram deferido, tá tudo ok. E aí, quando foi ontem, dia 31 de agosto de 2023, ele solta um decreto me eliminando, falando que eu não moro na micro área. E hoje era posse. Eu nem sabia. Por quê? Porque eles já estavam calculando isso aí, sei lá, há quanto tempo. Entendeu? Aí, eu fui lá. Tudo bem. Deu errado. Mas, quem que errou? Porque lá atrás, eles deram como deferido, né? E por conta que eles deram deferido, eu perdi o cargo de ACE. Fui lá, né? Conversei com o pessoal lá. Ah, você tem que procurar a justiça. Que justiça, meu! Tava tudo certo, moço. Quem errou foi a comissão. A comissão errou. Deu deferido. Eu perdi o cargo de ACE. E agora, eu perdi o de ACS. Passei nos dois e agora não tem nada. Sabe? E aí, tipo assim... Ah, tem que ver com jurídico. Tem que ver com não sei quem. Moço, no edital, eles não colocaram nada. Nada exemplificando para os candidatos o que era micro-área. Quem quiser ver, é só entrar lá no site da Cotec. Lá só tem os bairros. Lá não tem divisão. Lá não tem mapa. Lá não tem exemplificação por rua. Não tem nada. Agora, eles eliminaram as pessoas e eles me eliminaram ontem, um dia, antes da posse. Sabe? É surreal o que eu estou passando. Entendeu? Eu estudei, moço, pra caramba pra passar nessa prova. Aí, agora, eles pegam isso e descartam a gente como se fosse lixo. Entende? Ah, tem que ver com jurídica. Você tem que entrar com advogada. Advogada, a gente tem que pagar. Eu sei que tem os advogados que a gente consegue, mas isso demora até você conseguir. É tudo muito burocrático. Não precisava dessa burocracia. Eles sabem que o edital não trazia micro-área, mas eles estão cobrando. Eu me sinto lesada pela administração de coração de Jesus. Por quê? Porque se lá, naquele dia que eles deram deferido, eles já tiveram indeferido, eu tinha ido pro ACER. Eu tinha ido pro ACER, eu tinha tomado posse pro cargo de endemias. Só que eles erraram lá. E é eu que vou pagar, porque eu perdi o outro, perdi esse, perdi tudo. E eles não importam. Eles não estão nem aí, sabe? Eles não estão nem aí com as pessoas. Ninguém importa. Ninguém. Não vou citar a nome de ninguém. É a administração. É a comissão. Então, a comissão errou e eu vou pagar. Eles erraram lá atrás, que eles deram deferido. E hoje, ontem deram indeferido. E eu vou pagar, porque eu perdi. Sabe? É. Eu só queria desabafar. Que tá tudo entalado aqui, sabe? Porque nós somos... Nós somos o lado fraco da corda, sabe? A gente... O que a gente pode fazer enquanto é a prefeitura? Nada, né? Era só isso. Tchau.